E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de Drift Virtual. E no vídeo de hoje eu vou explicar algumas batalhas pra vocês. Hoje eu estou vindo aqui como juiz da Ultimate Drift, o Campeonato Brasileiro de Drift Real. Olha aí, as imagens que vocês vão ver hoje são imagens exclusivas. Eita, passou um maluco ali. Então, rapaziada, antes de mais nada, eu vou pedir aos pilotos que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Por quê? Tem piloto que perde a batalha, sai de cabeça quente, sai falando mal do julgamento nas redes sociais e isso acaba entrando na cabeça de muita gente. Então, eu espero que esse vídeo ajude esses pilotos e essas pessoas que às vezes ficam bravos com o juiz, né? E ajudem eles a entender mais o esporte, entender mais o que a gente quer, entender mais onde a gente quer que o esporte chegue e que não fique manchando a imagem do esporte. O Drift é uma dança, o Drift é aberto a interpretações, beleza? Espero que esse vídeo ajude você, piloto, e espero que esse vídeo ajude também vocês, espectadores. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva no canal, porque eu sei que esse vídeo não dá muita visualização, um vídeo mais técnico. Eu vou mostrar pra vocês tudinho como que a gente faz e com essas câmeras exclusivas que apenas nós, juízes, temos acesso. Tá, as batalhas que eu escolhi aqui, pessoal, foi conforme eu pedi no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, Adriel R. Machado. Lá eu solicitei que vocês enviassem qual batalha vocês queriam ver e aqui estão. Antes de eu começar com as batalhas, eu acho que é importante eu, pelo menos, dar uma leve introdução, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, sobre como é o julgamento do Drift. Essa volta foi gravada pelo Raikamati. Lançou, legal. Fica no muro, fica no muro. Teve que fazer uma correçãozinha. Passou daí, já pode fechar. Transiciona, passa com a frente ali. Transiciona de novo. Preenche o clip. A zona externa 3. 2, né? Perdão. Zona externa 3. Zona de desaceleração. Ó, clip point interno, zona externa e chega no muro lá no Touch & Go. A desaceleração nós pedimos aos pilotos que fossem feitas no ângulo. Angular o carro e não frear, porque não precisa frear, como vocês viram no vídeo. E também se vocês pegarem as qualificações dos melhores colocados, como por exemplo o Eric Metz, na qualificação dele ele não usou freio. Vamos ver? Ó, essa é a qualificação então do piloto Eric Metz. Ele ficou com 90 e... Putz, eu acho que 97 pontos. Não lembro bem agora. Ó lá, ó. Ele deu um... Ele cometeu um erro aqui, tá? Isso aqui é deduzido ponto, pessoal. Ele bateu no muro. A roda encostou ali. O carro dele tem uma certa facilidade de bater no muro e não balançar, né? Tem bastante barra que se amortece ali esse impacto. Balançou. Perdeu uma nota aí. E o restante foi sensacional. Muito bem, ó. Tip point interno ali, um. Zona externa, dois. Nem dava de ver mais, só que ele preencheu inteiro. Zona externa, três também. Redução, ó. Ó. Vocês veem? Vê que... Repara que não faz fumaça. Isso aqui vai ser até legal lá na frente, né? Na batalha mais polêmica, ó. Repara aqui, ó. Na qualificação. Ó. Tá fazendo fumaça ali, ó. Se tá fazendo fumaça, é porque tá acelerando. Tip point interno ali. Poderia ter ido um pouquinho mais fundo também. Transicionou e terminou no toting go. No limite do limite. Então, essa é a melhor volta, né? Que foi feita na qualificação. Vamos pras batalhas agora, que é o que vocês querem ver. Aqui, por exemplo, temos a batalha do piloto Matheus Sartor. E Vinícius Trindade. Eu analiso, na primeira volta, todos os defeitos da volta de líder do Matheus Sartor. E todos os defeitos da perseguição do Vinícius Trindade. Depois, vai inverter. Igual, igual. E daí eu faço comparativo. Vou fazer um aqui junto com vocês agora. Vamos lá? Então, agora, eu vejo primeiro no ao vivo, né? Eu fico na posição, a melhor posição possível. Lá na pista. E eu vejo ao vivo. E eu vou anotando na minha folhinha aqui, que eu tenho aqui. E depois, pelo replay. Esse mesmo replay que eu vou mostrar para vocês. Todas as deduções do perseguidor. Só olhe para o piloto Matheus Sartor. E vamos ver os erros de liderança dele. Deu um probleminha no áudio nessa parte aqui. Parou. Não voltou. Então, o Matheus Sartor lançou com uma proximidade boa do muro. Não é perfeito isso aqui, tá? Ele tem ali mais meio metro para ir para dentro do muro. Então, vocês podem reparar que aqui, ó. O Sartor saiu da zona externa um pouquinho adiantado. Muitos pilotos estavam fazendo esse erro. Saindo da linha, a gente até marcou no muro. Conforme eles pediram, colocamos um cone em cima do muro também. Para ficar o máximo divisível possível, né? O máximo divisível, não. O máximo visível possível, ó. Então, aqui temos os cones. Ó, então tá. Ele saiu do muro. Saiu da zona externa um muito cedo. Vamos lá. Vamos analisar só o líder. Transicionou a parte de linha que a gente está analisando agora. O ângulo, se houver alguma correção, eu já vejo também. Ó. Lá. Preencheu mais ou menos, tá? Então, zona externa dois mais ou menos. Olhando a imagem do drone, tá, pessoal? Ó. Ângulo constante. Outside zone aqui. Show de bola. Ele passou um pouquinho. Porém, eu estava perdoando aqui. Porque a visibilidade é ruim. As linhas já estavam apagadas. Então, meio que ele respeitou o cone para mim. Estava respeitando o limite da pista, tá? Por limitações físicas ali. A gente não tinha equipe para ficar pintando a todo momento. Ó lá. Angulou para frear o carro, ó. Não parou de fazer fumaça. Isso aqui foi um erro, tá? Ele estava vindo muito fechado aqui, ó. Nós estávamos deduzindo o ponto disso. Ó. Repara que ele já está com a roda na zebra. Foi pedido no briefing para que viesse essa imagem que vai dar de ver, ó. Com a roda erguida até. Já estava muito fechado, ó. Era para fazer um pouquinho mais aberto aqui, ó. Entrou no slip interno. Dois muito fechado. Transicionou. Preencheu legal. Sem balançar o carro. Sem correções. E o touch ingou mais ou menos. Touch ingou mais ou menos. Então, essas foram as deduções de linha do Sartor. O ângulo dele foi um ângulo bacana, né? Não balançou o carro em nenhum momento. Não freou errado em nenhum momento. Para que tirasse uma nota de estilo dele, né? Se houvesse. Então, assim, apenas algumas deduções de linha poderia ser melhorado. Então, vamos agora analisar a volta de perseguidor. Ah, e um detalhe que eu faço aqui, ó. Então, eu atribuo rapidamente ali uma nota de liderança. Então, essa é uma liderança aí de 90 pontos, mais ou menos. Eu atribuo só para ter um parâmetro mais rápido de comparação. Claro, na qualificação ia ter mais deduções. A nota não seria 90. Só no meu parâmetro rápido é uma volta aí de 90 pontos. Uma volta muito boa para perseguir. E isso é fundamental, pessoal. Para você fazer uma perseguição boa, você tem que ter um líder bom. Não adianta. Você não vai andar colado no cara se o cara fica freando, se o cara fica balançando, se o cara fica usando freio de mão onde não é para usar. Então, é fundamental. Por isso que, às vezes, o pessoal fala ou acha que a liderança vale mais. Não, não é que ela vale mais. É que uma liderança boa, ela também vai dar uma vantagem na perseguição do oponente, mas uma vantagem para ele atrelada a você, tá? Você fazendo uma liderança boa. Vamos agora analisar o Vinícius Trindade como perseguidor. Largou antecipado. Legal. Eu recomendo fazer isso. Isso aqui talvez até exagerou um pouquinho. Lançou um pouquinho mais tarde, ó. Matheus Sartor lançou. Depois ele lançou. Então, vamos lá. Vamos anotando. Lançou tarde. Vem numa linha mais fechada. Cortou o size 1. Olha como ele vem numa linha mais fechada, ó. Aqui dá para ver claramente. E aqui dá para ver até um pouquinho menos de ângulo, ó. Agora já igualou o ângulo. Legal. Transição ele fez no mesmo tempo. Legal. Colocou duas rodas para fora. Duas rodas para fora no size 1. Ó, Adriel. Eu não vi isso. Cadê, Adriel? Ó, esse que é o bom do drone, ó. Ó, ele está com duas rodas para fora aqui, ó. Deu uma balançada. Balançou o novo. Zona externa 2. Aqui não é inside clip, né? Eu tenho que falar português, cara. Clip interno 1. Lá, perseguiu legal. Vem numa linha boa, ó. Agora ele está copiando a linha e o ângulo. Porém, uma certa distância. Agora ele corta, ó. Vem com a roda para dentro ali. Então ele cortou também. Clip interno 2. Transição atrasada. Transição atrasada. Eu tento os mesmos erros deixar nas mesmas linhas, sabe? No setor 5. E aqui ele ficou mais aberto. Ó, ele chegou no muro muito cedo, ó. Ó, ele deu uma balançada. Angulou, desangulou. No setor 5. Ele ficou de aproximadamente, aproximadamente, de 1 a 3 carros de distância. Concordam? 1 a 3 carros de distância. Ó, aqui está uns 3 carros. Tem momentos que chega um carro. Ó. Usando de bastantes artifícios para manter essa proximidade. Agora, inverte os papéis. O Vinicius Trindade vai de líder. Matheus Sartor de perseguidor. Vamos lá. Deu bandeira vermelha. Está com pressa, homem? Calma. Vamos lá. Vinicius Trindade lançou. Bonito. Ó, mesmo problema do Sartor, ó. De sair cedo do clipe. Então, vou ter que colar o mesmo problema. Transicionou. Ele passou com muito pouco ângulo aqui, ó. Isso que eu tinha falado no briefing, do cara passar, às vezes, com a porta do carro, ó. Repara como ele passa com pouco ângulo nesse clip point interno aqui, ó. Ó, ele quase não transicionou, ó. E daí fez uma transição muito... Ele quase não angulou, perdão. E fez uma transição muito lenta agora. Angulou no clip point interno. Transição lenta para a zona externa. Transicionou. Zona externa 2 fora. Zona externa 2 fora. Foi, 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 foi. Zona externa 4, boa. Olha lá. Pé no fundo, bonito. Clip point interno, mais ou menos, né? Clip point interno 2, mais ou menos. Transicionou. Zona externa 4 fora. Zona externa 4 fora. E aqui ele errou feio, ó. Aqui foi o erro mais feio dele. Eu até falei isso no briefing para os pilotos. Eles tinham que segurar a velocidade lá antes no ângulo para não acontecer isso aqui, ó. O carro vai reto aqui, ó. Ele pega uma parte suja e ele chega no muro muito cedo. Olha essa imagem aqui, ó. Ele já está no muro. Então, ele precisa tirar ângulo para chegar lá no Toting Go, ó. Sorte que o carro dele tem muita força. Senão, ele ia nem chegar no Toting Go aqui. Então, ele chegou no muro no Toting Go muito cedo. Esse é o ângulo. Então, de liderança, cara. Vocês conseguem ver aqui a quantidade de erros mais críticos que tem. Do Sartor tem um errinho aqui e o outro ali. De sem ângulo do Sartor, em nenhuma zona tem. Transição lenta também não tem. Zonas totalmente fora, ó. Zona externa 2 fora. Clip point interno 2 mais ou menos. Zona externa 4 fora. Chegou no muro muito cedo. Teve que tirar ângulo. Então, essa liderança é uma liderança muito mais difícil de seguir. Então, é uma liderança aí de 75 pontos. Na minha concepção que eu estava analisando lá na hora, beleza? Vamos ver a perseguição do Sartor? Então, vamos lá. Agora, analisando somente o Sartor. Geralmente, o pessoal avalia muito o perseguidor, ó. Então, o Sartor lançou no mesmo tempo, mas lançou muito fechado. Lançou muito fechado. Cortando linha, ó. Ele lançou fechado, mas depois ele subiu para o muro, ó. Aqui, se você pegar aqui, ele já está na mesma linha do Trindade. A questão do ângulo, pessoal, isso aqui é mais, é um pouco de ilusão, tá? Um pouco ele está com menos ângulo pela roda, dá para ver. Porém, quando o cara está na frente, ele já está em outro ponto da pista, ele está mais angulado. Então, sempre que anda na frente, parece que está com um pouquinho mais de ângulo, mesmo que esteja com o mesmo ângulo. Nesse caso aqui, ó, está com um pouco menos de ângulo sim, tá? Então, aqui a gente também coloca menos ângulo no segundo. Transição do Sartor, boa, seguindo, né, a do Vinícius Trindade. Ó, agora ele segue a mesma linha. Menos ângulo para andar junto. Menos ângulo, setor 1, setor 3, é o outro vão. Ó, a mesma linha, ó. Faz a linha certa, o Vinícius Trindade corta a linha, ele corta junto. Agora o Sartor cortou a linha. Não é que o Sartor cortou a linha aqui, tá? É o Trindade que estava numa linha errada. A linha que o Sartor estava é a linha certa, que chega no muro depois. Então, nesse ponto aqui, não teve corte de linha depois, né, do... Da lançada. Apenas ele usou do artifício de andar com menos ângulo para buscar a proximidade. E, com isso, ele ficou ali de proximidade, eu acredito até que similar à do Vinícius Trindade. Né, ó, agora já está uns três carros. Tem momentos que chega próximo de um carro, que nem aqui. Então, de um a três carros. Tem um a três carros de distância. Feito essas anotações, eu tenho a conclusão. Quem que tem menos erros? Matheus Sartor ou Vinícius Trindade? Eu acho que agora ficou claro. Agora, temos aqui um vencedor, Matheus Sartor, nessa batalha. Liderança do Sartor foi superior e perseguição do Sartor também, na minha concepção, foi superior. Sem tantos erros, né, e manteve a mesma distância, ó. Às vezes acontece de um piloto cortar mais linha, cortar mais ângulo, só que andar bem mais perto do que o outro. Que manteve a mesma linha, o mesmo ângulo e ficou mais afastado. É uma questão de opinião, pra daí dizer quem que foi melhor, quem tem mais mérito. Eu gosto de proximidade bastante, né. Claro, linha e ângulo é um fator. Porém, pra mim, eu dou um valor a mais, né. Eu sempre falo pros pilotos, faça de tudo pra ficar perto. O andar na linha, andar no ângulo, é só uma questão de desempate. Então, aqui, ó, eles empataram na proximidade. Porém, olha a quantidade de erro, ó, aqui tem muito mais, menos erros do que aqui. Então, o Matheus Sartor foi superior tanto na liderança, quanto na perseguição. Bom, essa aqui é uma batalha que o pessoal não me pediu, né, no Instagram. Mas o próprio Sérgio me pediu, é, lá na premiação. Ele queria conversar comigo, pra entender melhor, etc. Então, de repente, já fica a dúvida aí, pra mais pessoas. Essa batalha não teve colisão, ainda bem. Então, vamos dar uma reanalisada nela. Juninho começa como líder, porque ele apontou melhor na classificação. Lançou. Será que ele lançou no freio de mão? Não consegui notar. Aquela puxadinha de freio de mão bem sutil dele. Ó, vem a zona externa 1 baixo, depois ele chega a dar uma subidinha. Então, a zona externa, a zona externa 1. Eu vou colocar fora, porém, ele preencheu, assim, ele fez a mesma linha. É um detalhe importante, que vocês vão entender depois o porquê que eu tô falando disso. Então, ele começou aqui, ó. Olha a imagem do drone. Começou aqui, se manteve ali na linha, subiu bem sutilmente até aqui. Beleza. Transicionou, clip point interno, beleza. Vem numa volta boa, sem balançar, ó. Liderança muito boa. Aqui, pegou legal. Isso aqui, pra mim, assim, numa batalha, não chega a ser um fator muito decisivo. Mas eu vou até anotar que a zona externa 4, mais ou menos, dava pra ter ido mais fundo. E o touch and go fora. Touch and go fora. Então, ele errou duas zonas. Manteve uma fluidez na pista muito boa. Esses erros, eu acredito que não ocasionaram nenhum... É que não afetou em nenhuma forma a fluidez da volta dele, tá? Errou um pouquinho a linha, mas manteve uma fluidez muito boa, um ângulo muito bom. Então, eu considero aí uma lead 85, tá? Errou dois pontos, beleza. Porém, comprometimento, estilo e ângulo foram muito bons, tá? Linha pode melhorar. Vamos olhar agora a perseguição do Hanazono. Juninho lançou, Sérgio lançou, um pouquinho atrasado. Deixa eu ver, confirmar aqui. Lançou, lançou. Não, é um pouquinho que nem conta. Foi bom. Vem numa linha mais fechada aqui, ó. Né? Um pouquinho mais fechada. Então, cortou leve no setor 1. Transicionou. Ele tava bem fora no setor 2, ó. Fora no setor 2. Tá no clipe interno do 1. Transicionou. Cortou, ó. Por causa daquele erro lá atrás, ó. Olha o tanto que ele cortou aqui, ó. Muito, cortou muito na zona externa 2. Aí ele espalhou. Aqui ele manteve a linha. Um pouquinho mais fechado, mas nem conta. Não tem a linha boa. A linha boa, Sérgio. Seguiu a linha ali. Então tá. Então, de erros do Sérgio como perseguidor foram esses. E a distância, pessoal. Aqui ele tá um carro de distância, ó. Menos de um carro. Até um carro a gente pode considerar. E aqui que é o maior problema dessa volta do Sérgio. Ele fica muito longe, mano. Ó, eu anotei como cinco carros. Ele tem cinco carros de distância. Eu acredito que esses erros aqui interferiram em pouco. Pouca coisa nessa distância aqui. Tá. Porque ele manteve a fluidez bacana, etc, etc, etc. Tá. Mas pode ter interferido, sim. E aí que entra o questão. Um juiz pode pensar da forma. O piloto pode pensar de outra. É aí. Essa que é a parte subjetiva do drift. O drift tem as suas regras. Porém, tem partes que é subjetivo. E aí? Esses erros do Juninho atrapalhou o Hanazon ou não? E aí que fica o subjetivo. É complicado. Na minha concepção, ó. Essa quantidade que o Juninho cortou aqui de linha. Que ele fez uma linha mais baixa. O Sérgio veio legal, ó. Essa dedução do Sérgio eu não conto. Porque o Juninho está errado, de certa forma. Porém, esse erro aqui, ó, do Sérgio. Quando ele termina aqui, ó. Que é o problema. E daí ele faz a transição num lugar errado. Tá. E aí que é o maior pepino, cara. Vamos lá. Anotei aqui, ó. Cortou leve. Mas, sabe? Isso aqui, leve. Quando eu coloco leve, é só pra dizer que eu escrevi mesmo. Vamos lá. Sérgio na liderança. Ele lança, ó. Ele lança, ó. Ele estava fazendo uma lançada estranha, cara. Até o Sep falou pra ele, ó. Ele vinha e puxava o freio de mão muito em cima, ó. Mas, né? É a forma dele. A gente já avisou. Lançou com o freio de mão lentamente. Repara que ele rotaciona o carro de forma lenta, ó. Ó como é que ele lança devagar. Bateu no muro. Leve. E ele termina. Olha, ele entra muito bem no muro. E ele sai do muro mal. Porque ele bateu no muro, ó. Ele sai do muro. Ó. A hora que acaba o clip point interno. Olha a distância que ele tá do muro. Era pro carro dele estar aqui, ó. Zona externa 1. Bateu leve e desceu errado. Transicionou. Perfeito. Transicionou. Zona externa 2. Fora. Deu uma balançada aqui, ó. Ó. Ele vem reto. Aqui é um... Esse tipo de erro atrapalha o perseguidor. Ele vem reto, ó. E daí agora ele vai reto. Ele vai reto nesse sentido. aqui, ó. Olha a imagem do drone, ó. Ele vem. Daí ele perde bastante velocidade aqui. E agora o carro dele tem força. Vai reto pra cá, ó. Aí ele consegue. Ele dá uma balançadinha pra ajustar isso. Zona externa 3. Mais ou menos. Vem numa linha legal agora. Ficou top agora. Top. Tô tingou top. Liderança 80 também. Na minha concepção. Foi até igual. Foi até, né. Zona externa 1 do Juninho. Eu vou pegar aqui, ó. A zona externa 1. O Juninho fez mais ou menos o meu mouse aqui, ó. Uma linha mais fechada. O Sérgio. Eu vou exagerar pra ficar mais visível. Ele veio. Ele passou do ponto aqui. E aqui ele desceu muito cedo, assim, ó. Então, o primeiro erro, a gente pode até igualar, tá. Tô tingou fora do Juninho. Dá pra igualar aí a zona externa 2 do Sérgio, que passou fora. Zona externa 3 do Sérgio, mais ou menos. Do Juninho também, mais ou menos. Cara, liderança igual, tá. Talvez até posso dar uma vantagemzinha pro Juninho. Não sei. É melhor igualar aqui. E agora que vem a grande diferença. Os dois fizeram uma liderança similar, né. Com alguns erros. E a perseguição do Juninho que definiu essa volta. Essa batalha, quer dizer. Sérgio, espero que você esteja vendo esse vídeo com muito carinho. Esse vídeo é pra ajudar os pilotos, mano. De verdade. Ó, o Juninho absorve aí os... Né, a linha do... Cara, ele fazia essa parte muito colada. Só o Juninho mesmo, eu acho. Não sei se mais outro piloto conseguiu fazer esse curvão colado assim. Ó, Juninho errou agora, feio. Então aqui, principal ponto, cara. A distância. O Juninho ficou a volta inteira de zero, né. Porque tem pontos que ele chega quase a encostar, ó. Ó, olha isso aqui. Passa um carro ali? Não passa. Mesma linha, menos ângulo. Tá? De zero a dois carros. Essa situação pra mim, cara. De zero a dois carros. A pista inteira contra um a cinco carros. Pra mim, essa distância aqui, ó. Traz um show pro público muito maior do que isso aqui, tá? Claro, o Juninho fez erros também, pessoal. Posso anotar aqui, né, já que é um vídeo que eu já sei que vai ficar longo. Bora lá. Vamos anotar, então. Então, lançou fechado. Então, vamos lá. Lançou fechado. Cortou. Cortou assim. Transicionou. Nossa, transição tudo no mesmo tempo, ó. Cortou leve. É... Agora ele vem na mesma linha, ó. Agora igualou o ângulo legal. Menos ângulo. Cortou. Zona externa. Quatro. Menos ângulo. Zona externa. Quatro. Cortou. E não foi pouco. E cortou no totinho gol. Cortou no totinho gol. Por essa lançada do Sérgio bem estranha, só ele fazia assim, só ele. Tá? Em cima da curva e com freio de mão girando lento. Eu vou baixar aqui a nota dele. Perseguição. Então, o Juninho cortou no setor um. Cortou de leve no setor... Na zona externa dois. E na zona externa quatro. E no totinho gol. Menos ângulo na zona externa quatro. É... Ele cortou linha. Tá? De zero a dois carros. O Sérgio cortou levemente no setor um. Ele passou totalmente fora do clip point interno um. Cortou muito na zona externa dois. Esse muito foi mais ou menos igual. Ele cortou aqui, ó. O Juninho cortou aqui, ó. Também cortou muito. Não anotei aqui. Ele manteve de um a cinco carros. Então, aqui... Os dois cortaram linha e ângulo. O Juninho até cortou um pouquinho mais. Porém, ele manteve mais a proximidade, ó. Muito mais a proximidade. Se o Sérgio ficasse de um a três carros, poderia até talvez empatar. Porém, cinco carros é um erro grave. Então, nesse caso aqui, liderança a gente pode até igualar. Ó, os dois fizeram uma liderança similar. Porém, na perseguição, o Juninho fez um papel melhor não pegando tanta distância assim de cinco carros. Ó, isso aqui é um erro grave. Cinco carros é muito longe. Então, é o que eu sempre falo para os pilotos. Cara, se tiver que cortar linha, corte. Se tiver que andar sem ângulo, ande. Mas não fique longe assim. Beleza? Eu acho que até para o público, né, cara? É um show mais bonito. Os carros colados. E depois a gente vai analisar na parte técnica. Quem que cortou menos, tal. Se a distância for igual. Aí a gente analisa mais essa parte. Beleza? Mais uma batalha destrinchada. Vamos para a próxima. Bom, a próxima batalha também foi bem polêmica. Ah, de antes até que não foi tanto. Foi do Juninho e o Hashimoto. Ambos os pilotos bem gente boa. Gosto muito dos dois. Vamos lá. Primeiro, analisar a liderança. Liderança do Juninho. Lançou legal. Lançou no freio de mão. Eu não estava gostando de quem lançava no freio de mão. Foi falado que não precisa. Lançou no freio de mão. Confirir. Tem uma puxadinha leve no freio de mão. Fez toda a zona externa 1. Ele fez... Ele começou um pouquinho baixo. Depois ele chegou lá em cima. Ó. No começo dela. Olha nessa imagem aqui. Ele está na linha. Depois ele vai subindo aos pouquinhos, ó. E chega lá em cima. Então, a zona externa 1. Zona externa 1 mais ou menos. Mas está bom, cara. Isso aqui, na verdade... Começou mal. Depois terminou bom. Então, eu vou deixar no mais ou menos. Olhem só o líder. Ó. Transicionou. Clip point interno 1. Mantendo a fluidez. Olha as transições que são agressivas. Deu uma balançada aqui o Juninho. Vamos ver mais uma vez. Olha a imagem do drone aqui, ó. Ele vai passar um pouquinho do ponto no ângulo. E vai tirar ângulo agora. Tirou ângulo. Seguiu, 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 seguiu. Chegou na outra... Né? No outro side zone ali. E aqui ele fez uma grande... De uma cagada. Tá? Ele passou... Ele passou do ponto aqui. Fechou demais, ó. E ocasionou a colisão aqui. Esse foi... Isso aqui pra gente é um pepino, velho. É um pepino tão grande. Beleza, ó. Ó, ele veio aqui. Aqui nem dá de ver muito bem. No ao vivo eu vi mais nitidamente. Ele viu que ele ia sair pra grama aqui, ó. Ele usou o pé esquerdo no freio pro carro espalhar. Ó. Usou agora. Então, ele usou agora. Beleza? Mas nisso o Hashimoto já vem louco ali. A gente já chega lá. Ocasionou a colisão. E meio que acabou ali a batalha. Então, atrapalhou o perseguidor. De forma que ocasionou a colisão. Igual a zero. Isso aqui, ó. Não adiantou nada. Porque ele atrapalhou o perseguidor. E ele causou a colisão. Ó. Vou até tirar os erros ali. Beleza? Vamos analisar o Hashimoto agora. Antes da colisão, nem importa tanto. Que o que vai definir essa passada aqui é a colisão. Vamos ver como que o Hashimoto tava na colisão. Ó. O Hashimoto fez uma transição legal. Ele vem. Ele abre uma distância, ó. Do Juninho. Aí ele vem sem ângulo, ó. Ó. Aqui dá pra ver nitidamente, tá? Como ele tá sem ângulo em relação ao Juninho. Pode ser que isso foi causado por esse erro do Juninho aqui, ó. Ó. O Hashimoto veio mais fechado aqui. Deixa eu ver se é aquele erro do Juninho que causou. Não. O que causou isso foi o Hashimoto estar muito errado aqui embaixo, ó. Olha como ele tava errado aqui, ó. Então, por um erro do Hashimoto, ele tava totalmente fora da posição dele. Totalmente fora. Nisso, o Juninho fazendo a linha dele, a linha certa. Deu uma balançada leve aqui, que não afetou em nada. Hashimoto veio sem ângulo, aproximando. Quando o Juninho erra, o Hashimoto ainda tá naquela fase de aproximação. Ó. E daí, ele aqui, ele já vem numa linha mais fechada, quase reto. E bate. Nesse caso aqui, ficou muito difícil pra gente dizer se o Hashimoto teve parte da culpa ou não. Isso aqui... Cara, nesses casos aqui, cara, a gente ficou muito na dúvida. Então, a gente considerou o seguinte. Cara, vamos ver a próxima volta? Vamos ver a próxima volta se melhora, se facilita pra gente aqui. Tá? Porque, assim, pode ser que o Hashimoto foi culpado. Pode ser que o Hashimoto não foi culpado. E pode ser que a gente não consiga definir isso. Também tem esses casos. Cara, tem casos que o juiz não tem o que fazer, cara. Ficou muito complexo. Que é ruim a gente dar a culpa só pro Juninho. Ou a gente dá uma culpa errada pro Hashimoto, né? Sendo que ele não tem culpa. Cara, a gente fica de mãos atadas, tá? Então, nesse caso aqui, analisar. Eu vou colocar aqui a perseguição do Hashimoto. Analisar se teve culpa. Vamos olhar a próxima volta. Porque se a gente olhar puramente isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Olha como ele tá com duas rodas na grama. Ou três rodas, ó. Ele saiu com três rodas ali. E veio igual um foguete da NASA. Ocasionando isso aqui. Parte disso. Porque ele ficou... Talvez ficou cego na fumaça aqui, ó. Complicado. Cara, isso aqui é uma merda pra gente. Desculpa o palavreado. Mas é uma merda de julgar. Mas vamos ver a próxima volta. Eu acho que o Juninho, na cabeça dele, ele pensou perdi. E foi com tudo pra cima do Hashimoto, ó. Hashimoto fazendo uma boa volta. Olha a proximidade do Juninho, cara. Meu Deus do céu, velho. Lindo de ver. Parabéns aí aos dois pilotos. O Hashimoto que fez uma liderança. Que disponibilizou pro Juninho essa janela. Pra ele fazer uma perseguição boa. Então aqui, pessoal. Olhando por cima aqui, ó. Eu já vou acelerar as coisas. Não adianta eu ficar procurando pelo em ovo. Hashimoto fez uma volta. Show de bola. Juninho fez uma volta. Show de bola. Então aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Top. Top. Eu não tenho uma liderança pra comparar. Eu não tenho uma perseguição pra comparar. Complicado, né? Aí, nesses casos, eu posso só... Eu fiquei na dúvida, cara. Eu vou zerar os dois. Vamos analisar só essa última volta. Beleza? Ah, nessa última volta, os dois fizeram uma volta boa. Muito boa. Os dois. Claro, tem um pouquinho de erro aqui. Um pouquinho de erro ali. Nesses casos, nós estamos optando, tá? Eu posso... Eu acho que eu posso falar isso abertamente. Cara, tá muito na dúvida. Pra não ficar procurando pelo em ovo. Dá um empate. Dá um empate. Deixa os caras se decidirem na pista. Uma vitória clara. Uma vitória bonita. Uma vitória que... Né? Que seja melhor tanto pro piloto quanto para o público. Beleza? Então, nessa... Nessa batalha aqui, a gente acabou empatando. Não conseguimos definir se o Hashimoto teve culpa daquela colisão ou não. E a segunda volta, os dois desempenharam um bom papel. O Hashimoto como líder. O Juninho como perseguidor. E por isso, o empate. Beleza? Aí, no desempate do Juninho e do Hashimoto, também foi definido por uma colisão. Ai, complicado, mano. Foi difícil, foi difícil. Mas é o que eu falei pra vocês. É melhor deixar os caras se decidirem na pista. Claro que a gente não quer errar, pessoal. De forma alguma. E a gente não quer, vamos dizer assim, assumir uma responsabilidade. Claro que não. É muito melhor você errar dando um empate do que você errar tirando uma pessoa da batalha. Então, se a gente fica muito em dúvida, a gente dá empate. Então, aqui, Juninho de líder lançou o mesmo pique. Uma linha um pouquinho baixa. Veio preenchendo. Terminou ali. Então, também, mais ou menos. Zona externa 1, mais ou menos. Transicionou. O Juninho veio muito constante nessa etapa, mano. Prio e calculista. Ó, uma roda fora ali. Zona externa 2, uma roda fora. Balançou. Balançou. S3, que é o setor 3, é o porvão. Balançou no setor 3. Veio. Hashimoto vem buscando, vem buscando. Olha como o Hashimoto vem sem ângulo aqui e causa outra vez a cagada. Então, o Hashimoto vem sem ângulo. Eu não vou nem olhar tudo, porque a volta vai parar aqui. Olha como o Hashimoto vem. Olha o ângulo que o Hashimoto vem. Ele acaba batendo na traseira levemente do Juninho. Vou até colocar em câmera lenta. Cadê? A gente vê isso aqui bem na calma. Colocou, bateu, arrastou, segurou. Vocês reparem que, cara, por uns 6, 7 metros aqui, mais ou menos, ele segura a transição do Juninho. Ó, mais uma vez, ó. O Juninho ia começar a transicionar. Encostou agora. Soltou agora. Deu pra notar? Mais uma vez, ó. Bateu, segurou, 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 soltou. E aí o Juninho conseguiu fazer a transição. No momento que o Juninho faz a transição, esses 7 metros, ou sei lá, 1 segundo, não sei quanto deu, atrasado, fez a transição atrasado nessa pista aqui, nesse ponto, ó o que vai acontecer, ó. Ele vai ali, e ele entra nessa parte aqui, ó, que ninguém passava aqui. Nenhum piloto passava aqui. Todos os pilotos passavam aqui, ó. Então, essa parte tá cheia de farelo de pneu. Ele tenta continuar, pega na parte suja, aí não tem o que fazer. Ele, no final, ele aborta a volta, porque viu que realmente não tinha o que fazer. Nesse caso aqui, o Juninho estava certo, ele estava fazendo a volta dele. O Hashimoto bateu ali nele, segurou a transição dele uns 7 metros. E, ó, esses 7 metros, ó, daqui até aqui, é mais ou menos uns 7 metros que atrasou a transição dele e que jogou ele na parte suja. Ficou claro, pessoal? Vamos lá mais, ó, uma vez a velocidade normal, que eu não passei nem uma vez, né? Ó. Segurou. Chegou na sujeira, foi reto. Aí não tem o que fazer. Juninho tentou, ó. Ele demora a frear o carro, ó. Olha, tenta, tenta, freia o carro agora. Então, ele só freia no final mesmo, pra não bater o carro direto no muro. Então, nesse caso aqui, Perseguidor, nem me importa nada. E aqui é zero. Na segunda volta, se o Juninho fizer uma volta pontuável, já era. Ó. Não sei por que ficou sem áudio. Olha o Hashimoto. Cara, o Hashimoto tava andando bem pra caramba, cara. Uma pena mesmo. Ele fez essas colisões. A liderança do Hashimoto, ó, melhor que a do Juninho. Uma liderança constante, ó. Com ângulo, uma linha bonita. Errou agora o Clip Punch interno. Ó. Ele errou agora também. Vocês viram a questão do muro que eu falei antes? Olha como ele chegou errado no muro. Ele tem que tirar ângulo e angular agora. Pra poder passar no muro ali. O certo é o piloto vir mais por dentro e chegar no Toting Go, que é essa marcação aqui, só no muro. Então, aqui, ó. Os dois fizeram seus papéis. Eu posso colocar aqui um ok. E Juninho também ok. Hashimoto tem um zero. O Juninho não tem um zero. Na perseguição, o Juninho ganhou, né? Porque o Hashimoto zerou e o Juninho não. Na liderança, não tem uma liderança por culpa do Hashimoto. Nesse caso aqui, Juninho avança. Eu acho que ficou bem claro aí. Na hora até, alguns pilotos vieram me questionar. Que não atrasou a transição do Juninho. Aquele toque do Hashimoto. Então, vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que esse toque foi suficiente pra jogar. O Juninho lá na parte suja e fazer ele zerar a volta ou não. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui também, cara. Não só isso. Comenta qualquer outra coisa do julgamento que você queira entender melhor. Comenta. Eu leio todos os comentários. E não se esqueça. Você, piloto que tá assistindo esse vídeo. Posta nas suas redes sociais. Vamos fazer cada vez mais o público entender mais o esporte. E com isso, querer assistir mais. Beleza? Então, aqui ficou claro. Juninho venceu o Hashimoto. E vamos pra próxima. Vamos lá, então. Batalha de Eric Metz contra João Barion. Uma pena. Ficou sem som aqui também. Então, Eric Metz lança. Lembrando, primeira liderança. A gente olha, né? Depois perseguição. Então, Eric bateu no muro. Bateu no muro. Saiu cedo da zona externa 1. Olha como ele veio angulado, bonito. Transicionou. Chique. Na linha. Transicionou. Zona externa 2 passou fora. Zona externa 2 fora. Olha, dá pra ver aqui na imagem do drone, né? Vamos ver mais uma vez. Pessoal não tô viajando na maionese. Ó, passou fora. Mas bem de levinho fora, né? Aqui preencheu bonito. Pé no fundo, ó. Fazendo fumaça. Aqui, show de bola. Aqui, eu jurei que o João ia bater nele. Mano, liderança top do Eric, mano. Se não fosse aquele contato no muro, acho que foi até melhor do que a qualificação. Ah, não. Teve aquela zona externa ali também, né? Essas duas zonas externas aqui. É, então tá. Então, aqui uma lead de 90 pontos para a perseguição do João Barion. Mano, que pena, ficou sem som aqui, hein? Mas vamos lá. João Barion lança junto, bonito. Cortou leve, né? Uma linha mais fechada. Cortou no setor inteiro. Menos ângulo também. Menos ângulo no setor inteiro. Transicionou. Chique. Opa, transicionou. Erradíssimo. Cortou demais na zona externa. Menos ângulo. Olha como o João vem com menos ângulo, cara. Pessoal, eu tô olhando mais as imagens do drone, tá? Nesse momento aqui. Cortou mais ângulo, menos ângulo no setor 3. Ó, bem menos ângulo ele vem. Entra cortando ali um pouquinho. Tá bem de levinho. Transicionou. Menos ângulo. Mesma linha. E aqui terminou. Show de bola. Então, menos ângulo setor 3 e setor 5. Ele ficou de 0 a 1. Tá pronto. Muito boa a volta dos dois. Cortou também. Aí vamos lá. Aqui. Setor 1, setor 3, D5. E tô tindo. Agora vamos ver a próxima volta. João Barion na liderança. Vamos avaliar ele primeiro. Veio bonito. Perfeito. A primeira parte. Perfeito agora também. Show de bola. Passou ali. Show de bola. Deu uma tirada de ângulo aqui, ó. O João. Ó, reparem. Vai dar uma tiradinha de ângulo. Daí vai angular de novo. Não sei o que houve aqui. Então, balançou o deleve novo. Corta isso. Né? Que é o curvão. Meteu aquele ângulo brabo. Ó. Clip point interno fora. Clip point interno dois fora. Transicionou lindamente. Pé no fundo. Preencheu. Legal. Uma liderança aí dos 95 pontos, cara. Na liderança eu dei uma leve vantagem aqui pro João Barion. Principalmente pela batida no muro, sabe? Essas batidas no muro atrapalham o perseguidor. Vocês já vão ver aqui na frente. Vamos avaliar a perseguição do Eric Metzik. Mano, essa foi linda, velho. Lançou igual. Cortou. Ó. Ele cortou linha, mas se adaptou. Então lançou o fechado levemente. Levemente fechado. Na. Externa 1. Mas conseguiu ir pra linha do... Mano, olha isso aqui, mano. Encostando. Ó. Ó que imagem. Ó. Olha essa imagem do drone. Marcou a porta ali, velho. Nossa. Muito... É o que eu falei pro Eric. É um show à parte, mano. É... Aqui ele fez muito sem ângulo, ó. Olha o ângulo que o Eric Metzik coloca aqui. É muito pouquinho. Ele só dá uma anguladinha bem de leve. Ou ângulo na... No equipante interno 1. Ele faz o mesmo erro do João. De cortar demais aqui, ó. Cortou demais na zona interna 2. Do João. Deu uma distanciada. Deu uma balançadinha. Essa distanciada aqui, pessoal. Parte dela é por... Por causa dessa balançada que o João deu, ó. O João deu uma balançadinha ali, ó. Daí, nisso ele tira ângulo e o carro vai... Ele caminha mais, ó. Olha como o Eric tá com ângulo certo. E o João tá com menos ângulo. Isso fica... Isso dificulta o perseguidor. Esse é um erro que dificulta a perseguição, tá? O Eric vem com ângulo legal. E acaba a volta ali. Numa linha boa. E o Eric ficou... De 0 a 3 carros. 1, 2, 3 carros. 3 carros. 4 carros. Não. Os 2 a 3 carros. Porém, esse 3 carros aqui, ó. Foi por causa do João. Então, eu vou baixar pra 2. Então, vamos lá. Vamos analisar agora. Liderança do João. A gente deu um pontinho a mais. Porém, vendo agora... Eu posso fazer isso. Eu tô julgando ainda, cara. Naquele ponto que o João dá aquela balançada, ele dá uma distanciada do Eric Metz. Então, eu vou tirar mais ponto aqui, pessoal. Eu acho que o 95 tá demais. Eu vou igualar aqui. Porque essa balançada de leve... Talvez não foi tão de leve assim. Vou igualar as lideranças. Perseguição. O João andou mais perto. Porém, ele cortou demais. Essa cortada demais do João foi maior do que a do Eric Metz. Tá? E andou com menos ângulo em vários setores da pista. Pra manter a proximidade melhor. Então, o João andou mais perto. Porém, com mais correções. Eric Metz andou um pouquinho mais longe em alguns pontos. Porém, com um ângulo muito bom. Cara, tá muito pouquinho detalhe pra um detalhe pra outro. Dá empate. É melhor. Deixa os caras se decidirem numa vitória mais clara. Beleza? Então, nessa batalha aqui, o resultado foi empate. E vamos ver o desempate como é que foi. No desempate, foi muito similar as voltas. Tem som agora. Já melhorou. Isso aqui, na hora lá, eu não tinha som. Era que lançou. Bateu no muro de leve. Agora, ele bateu bem mais sutil. Olha como ele bate bem mais sutil. Mas dá uma balançadinha. Então, bateu levemente no setor 1, que é muro. Terminou o muro top. Top, top, top. Transicionou. O ângulo mais ou menos ali. O ângulo mais ou menos no setor 1. Preencheu legal ali. A zona externa 2. Zona externa 3. Preencheu legal. Pé no fundo. Top. Dei uma derrubada no cone ali, porque a frente do carro dele é grande. Mano, outra liderança sensacional. Essa aqui é uma liderança aí, também, dos 90 pontos lá. Ou até mais um pouco. Vamos ver a perseguição do João. Lançou legalzíssimo, João. Olha, na mesma linha agora. Ângulo também, muito bom. Cortou na zona externa 1. Opa, 2. Ó, menos ângulo. Ó, como o João vem com menos ângulo do que o Eric. Isso aqui é a volta inteira, assim, ó. Menos ângulo no setor 3, né? Que é o segundo curvão, menos ângulo. O checkpoint interno parece também estar com menos ângulo, João. Ó, agora também menos ângulo. Agora que ele igualou o ângulo. O setor 3, o setor 4, o setor 5. Eu acho que ficou de 0 a 1 carro de distância. Não sei se teve ponto que ficou mais do que um carro. Acho que não. Não. Persecção muito boa. O que me dá a entender aqui é que o João fez de tudo para ficar próximo do Eric Metz. É o que eu recomendo. Cara, o carro do João aparentemente é mais lento. Não sei se é ou não, tá, pessoal? Aparentemente. Por isso que ele tem que andar com menos ângulo para conseguir andar perto do Eric. É um carro mais leve. Vamos ver agora o João de líder e o Eric de perseguidor. O João lançou. Chegou no muro. Bateu. Aqui que está o X da questão. Olha como ele perde muito ângulo quando ele bate, ó. O João. Vai bater. Olha aí. Bateu. Depois daqui, ó. Olha como ele fica com menos ângulo do que o Eric Metz, ó. Fazendo até com que o Eric Metz batesse nele. O carro dele freou. Então aqui, ó. Bateu forte. Ele atrapalhou o Eric Metz. E aqui foi o fator decisivo para essa batalha. Olha lá, ó. Tirou ângulo. Bateu. Chacoalhou o carro. Nisso, o Eric Metz, por causa daquela freada para não se matarem os dois, ele é jogado numa linha totalmente errada. Ó. O João continua a volta dele. O Eric Metz tenta buscar o João. O João termina a sua volta. Termina bem a volta, né? Ó. Termina muito bem. Liderança, Eric Metz fez melhor. Uma perseguição, não tem como eu comparar a perseguição, sendo que o João fez esse erro, cara. Olha como ele bate, perde ângulo no carro e o Eric Metz acaba batendo nele, ó. Nisso aqui, a liderança do Eric Metz foi... a perseguição do Eric Metz foi totalmente comprometida. Nesse caso, Eric Metz avança. Pilotos, compartilhem esse vídeo, por favor. Eu não quero ganhar visualização. Eu sei que esse tipo de vídeo não dá visualização, mas eu sei que vai fazer muito bem para o esporte. Vamos para a batalha mais polêmica. A que mais me pediram. A que mais teve bafafá na internet. Eric Metz contra Matheus Sartor. Vamos lá. Eu sei que muitos entraram nesse vídeo só para ver essa volta que eu deixei por último. que eu não sou bobo, mas espero que vocês tenham assistido também as anteriores para entender ainda mais sobre o nosso esporte. Então, vamos lá. Eric Metz começa de líder porque ele qualificou melhor do que o Matheus Sartor. Sartor, largo antecipado, largo legal. Vamos primeiro, olhem o Eric Metz. O Eric Metz lançou lindamente. Mano, que lançada bonita do Eric Metz. Nossa, velho. Essa primeira curva foi linda. Lindo, 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 lindo. E agora vem a cagada. Eric Metz tira o pé do acelerador. E aí ele passa reto e rebenta o muro com o carro. Ai, ai, isso para a gente é um pepino, já falei. Então, o Eric Metz vinha numa volta, mano. Essa volta sim, era uma volta de 100 pontos. Porém, eu não sei porquê, ele tirou o pé agora. Repara que o carro dele vem fazendo fumaça. Fumaça, fumaça, fumaça. Ó, e vai parar de fazer fumaça agora. Parou. Pô, bateu. Porque ele tira o pé do acelerador. Sartor, se a gente olhar bem calmamente. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele até usa o freio de mão. Reparem na roda dele aqui, ó. Ele vem, vem. O Sartor tentando buscar. Vem. Cadê? Vai usar o freio de mão agora. Usou, soltou o freio de mão. Depois disso, o Sartor bate. Ali, tinha sido falado no briefing. Não é para usar o freio de mão. Não precisa. Você só tira o pé do acelerador. O que a gente buscava ali, era isso aqui, ó. Vamos ver uma volta boa aqui, ó. Olha a fumaça, ó. Repara se tem freio de mão ou tira o pé do acelerador. Entendeu? Ele não tinha fumaça. Porque ele não estava fazendo fumaça antes, ó. Mas ele vem. Vem forte. Não usa freio de mão. Faz uma volta mais fluida. Nisso ocasionou a colisão. Porém, né? Como mostrei antes. Ali era uma zona de desaceleração. Então, a gente até deixou. Se é, por exemplo, numa Fórmula Drift. Se é num VDC, né? Quem me acompanha sabe que no Virtual andava no VDC. A exigência com o piloto líder, ela é muito grande. Por quê? O Matheus Sartor confiou no Eric que ele não ia usar um freio de mão aqui. Porém, ele usou o freio de mão aqui, tá? Então, assim, no Brasil, a gente nem tá cobrando tanto assim como é cobrado lá fora a liderança. Até a gente fica meio, assim, receoso. Se dá pra cobrar, né? Uma liderança tão boa assim. É um nível que a gente quer chegar. A gente vai chegar, tá? Porém, o Sartor também deveria, né? Se ligar que aqui é zona de desaceleração e frear o carro antes. Dar uma seguradinha ali. Não segurou. Nesse caso aqui, pessoal, a gente até pode considerar a culpa do Sartor. Vamos culpar o Sartor. O Sartor bateu no Eric Metz levemente aí. Pegou na roda traseira ali? Não sei. Ó. Pegou em algum lugar ali. Provavelmente pegou ali perto da roda traseira mesmo. O Eric Metz deveria continuar a volta. Continuou a volta. Só que aí ele se perdeu aqui, cara. Ele se perdeu e bateu o carro. Então, o que nós, juiz, consideramos? Que ele zerou também a volta. Então, o Sartor zerou porque fez esse erro. Saiu com três rodas fora. Quatro rodas fora aqui. Depois de bater no Eric. Zero. E o Eric zerou porque ele deveria continuar mais cauteloso. Diz o Eric nas redes sociais que essa batida desalinhou o carro dele e ele perdeu o grip. Eu, sinceramente, eu, os outros juízes e outros pilotos não acreditamos que essa batida seja suficiente para desalinhar tanto o carro assim para ocasionar essa batida aqui no final que foi forte. Aí, essa batida sim, desalinhou o carro inteiro, né? Então, não dá para saber o que desalinhou o carro. Se foi essa batida de agora. Quer dizer, essa com certeza. Mas se ele já foi desalinhado antes. Então, o Eric deveria, após a colisão, fazer uma volta mais segura. Ele já estava na vantagem. Apesar de que, como eu falei, tirou o pé e usou o freio de mão, onde não tinha necessidade alguma. Tá? Então, nesse caso aqui, zero, porque bateu lá depois no muro sozinho. E zero, porque saiu as quatro rodas para fora. Nesse caso aqui, a gente avalia só a outra volta. Vamos avaliar a outra volta? Na outra volta, vamos primeiro olhar só o Matheus Sartor. Lançou, pouco ângulo até. No muro, mais ou menos. Mas bom, né, cara? Tipo assim, não foi perfeito, mas foi bom. Transição rápida, boa. Coaching, zona externa ali, boa. Balançou, balançou. No setor 3. Aqui, foi bom. Bom também. A parte da linha, tá, pessoal? O que eu estou falando foi bom, mas isso já estamos aí, inclui outras coisas. Matheus Sartor fez uma liderança aí, ó. Cara, esse aqui, não sei se essa, esse curvão a gente pode considerar errado. O clip point, ele é pequeno. Então, não é porque ele passou fora que ele passou mal. Ó, ele nem passou fora, ele só não lambeu o muro. Tipo assim, ó, aqui tem meio metro, meio metro, nem isso. Não é considerar bom. Então, ele fez uma lead de 90 pontos aqui também. Deu uma balançadinha de leve, de resto foi show de bola. Erick Metz na perseguição. Vamos agora analisar só o Erick Metz. Cortou, ó. Vem bem fechado. Depois, ele estabilizou o carro, mas ele lançou bem fechado. Lançou bem fechado no setor. Aí, ele faz algum erro aqui que eu não entendi, ó. Ele passa reto aqui, atropela o clip point, ó. Então, errou feito no setor. Ele cometeu um erro grave aqui que eu não entendi o porquê. O Sartor estava fazendo o trabalho dele. Ó. Passou aqui, legal. E o Erick cometeu algum erro ali. Cortou. Nas ondas era dois. Essa distância aqui, ó. Um pouco foi do Erick. Vim nessa linha errada. Ó. Ele veio mais por dentro. Então, o Sartor faz um arco melhor. O Erick vem mais quadrado. Então, parte desse erro é do Erick e parte é do Sartor por dar essa tirada de ângulo e acelerada aqui, ó. Tá? Então, aqui é uma culpa compartilhada nessa distância aí. Mas eu atrelo até mais ao Sartor. Desculpa. Ao Erick. Cortou um setor, três, três, quatro e de um a quatro carros. Então, assim, pessoal. Poucos erros, uma série de erros. Nesse caso, a gente consegue avaliar só nessa volta aqui. Nessa passada aqui, a gente avaliou que o Sartor, como líder, fez um papel melhor do que o Erick de perseguidor. O Sartor deu todas as condições para o Erick fazer uma perseguição boa, mas o Erick não fez. Cometeu vários erros graves, principalmente esse aqui no clip point interno aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu aqui, cara. Deixa eu olhar nessa outra câmera aqui, ó. Ele espalhou demais depois, ó. Ó, mas passou com duas rodas fora, atropelou o clip point. Errou feio ali. Então, foi isso que definiu. Na primeira volta, os dois erraram. E na segunda volta, o Sartor fez melhor o papel. Aí, que vai ter a confusão. Tem gente que vai achar que a culpa não foi... Que a culpa da batida lá foi do Sartor. Assim como o Sartor pode achar que a culpa foi do Erick. E é essa confusão toda aí que é o problema do Drift. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Comente aqui embaixo o que você achou. Por favor, comenta. Isso ajuda. Deixa o like. Se inscreva no canal para mais vídeos assim. Eu acho que eu vou fazer de todos. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas eu acho que é bom. Eu não gosto, assim, porque não me dá visualização. Mas eu acho que eu devo fazer. É um dever meu, como juiz, fazer esses vídeos. Para que vocês cada vez entendam mais. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva. Até o próximo vídeo. E falou.